Olha aqui, eu estou acabando de ver a lua cheia, um momento que a lua está mais próxima da terra. Está linda, né? Pena que a gente não pode mostrar aqui agora, porque eu estou mostrando o Cristo Redentor. Isso inspira um pouco para falar do tema de hoje, dessa nossa coluna, que é uma reflexão sobre a indústria da mineração. Está na ordem do dia. Os produtos que o Brasil mais exporta são o complexo da soja, ou seja, tudo que envolve a soja. A soja em grão, o óleo de soja e o farelo de soja. Esse, o Brasil já é hoje o maior exportador de soja do mundo. É o segundo maior produtor. Os Estados Unidos ainda produzem um pouco mais do que o Brasil em volume. a gente vai passar a eles. Mas, em exportação, o Brasil está em primeiro lugar. Até porque, nessa rixa entre Estados Unidos e China, o Brasil ocupou parte do mercado que era dos exportadores americanos. E a China prefere, opta, pela importação de proteína vegetal para alimentar a proteína animal, né? Eles preferem ser mais independentes na questão da proteína animal do que na proteína vegetal. O petróleo, sim, está cada vez ocupando mais espaço. Com a produção da Bacia de Santos, o Brasil já está cada vez exportando mais petróleo. Não só pela Petrobras, mas pelos parceiros que estão lá presentes no pré-sal. E o terceiro item, que às vezes é o segundo, é o minério de ferro. O minério de ferro, já comentei isso aqui, ele tem incidência em toda face da Terra. Praticamente todos os países do mundo têm minério de ferro. Só que o minério de ferro é mais pobre do que o nosso. O nosso tem mais teor de ferro no minério. Você precisa processar ele, beneficiar ele menos, para que ele possa ser usado na indústria siderúrgica. Pois bem, diante desses desastres que aconteceram em Mariana e em Brumadinho, existe toda uma revisão se essa indústria é compatível com a sustentabilidade, com a possibilidade de a gente conviver harmonicamente, com algum equilíbrio entre a preservação do meio ambiente e a produção do minério em si. E eu acho que é possível, acho que as tecnologias dessa área precisam se desenvolver para que os rejeitos, que são os causadores desses desastres, sejam reaproveitados de alguma maneira ou sejam armazenados de uma forma mais segura do que essas barragens que ficam, que o rejeito fica sob a forma de lama e à medida que concentram a água ali, não há drenagem suficiente, elas podem se romper e causar um mar de lama, como nós vimos em Brumadinho, em Mariana, no caso de Brumadinho, com muitas mortes, no caso de Mariana, com um desastre ecológico incrível. Mas, meditando sobre isso, o Brasil pode abrir mão da mineração do minério de ferro? A gente tem um país que ainda tem uma dificuldade de renda enorme, que ainda depende muito das exportações para alavancar a nossa economia doméstica. Será que Minas Gerais consegue se manter sem a indústria da mineração e sem a indústria do minério de ferro? O que seria hoje do Pará ou do Maranhão sem a indústria do minério de ferro? O que seria o setor sem uma companhia como a Vale? Porque o minério é um produto muito barato. Eu já falei aqui, a tonelada de minério de ferro custa, em média, 70 dólares. Ou seja, você tem que vender em grande quantidade. Então, é quase uma empresa de logística. Você extrai o minério, beneficia ele, transporta ele para um porto, por trem, a maior parte por trem. Mas até chegar ao terminal ferroviário, às vezes você precisa de caminhões, caminhões imensos, que carregam 90 toneladas de minério a cada caminhão e vai para o comboio de trem de 130 vagões, que anda 50 km por hora, porque é um peso fantástico. Às vezes atravessando até cidades, atravessa Volta Redonda, atravessa Congonhas do Campo, Conselheiro Lafayette, enfim, várias cidades brasileiras são atravessadas por comboio de minério de ferro. Aí chega lá no porto, tem que pegar aquilo, botar em descarregadores, que vão botar dentro de um navio gigante. É uma operação muito complicada e sofisticada também. A gente tem condição de abrir mão disso? A meu ver, não. A gente tem que ir um pouco atrás do que o Adam Smith dizia, né? Cada país tem mais vantagens, tem as suas vocações. E a mineração é, de fato, uma das vocações brasileiras. O Brasil, durante uma época importante da sua história, se desenvolveu a partir da mineração. A mineração do ouro, a mineração do diamante, a mineração do calcário e de várias outras. Quer dizer, não dá para a gente demonizar, satanizar o setor de mineração. Preciso conversar com eles, a gente tem que ter mais transparência, tem que rever isso que aconteceu. Não podemos deixar que um novo desastre aconteça, de jeito nenhum. Mas não pode paralisar, de repente, uma mina de Brukutu, como tem em Minas Gerais, que é moderna e produz 30 milhões de toneladas, quase 10% do que a Vale produz, só por temor. Tem que ver se aquilo realmente é uma ameaça. E, no caso, nem é. Existem outras situações mais preocupantes. A gente está falando de uma companhia como a Vale, que tem uma imagem a preservar, que tem ações na Bolsa, Bolsa no Brasil e no exterior. Tem milhares de acionistas, principalmente aqueles que aplicaram o seu fundo de garantia, no fundo que comprou ações da Vale. Tem que olhar para isso. Mas existem também as minerações menores, que também a gente precisa olhar se elas estão seguindo regras de segurança. Enfim, não é um setor que você possa descartar, não é um rejeito. É um setor que movimenta uma parte significativa da economia de alguns estados brasileiros. Então, em vez de demonizar essa área, em vez de sair atirando na emoção causada por esse desastre terrível, essas mortes, nada poderá ser feito a não ser indenizar as famílias, mas elas não voltarão, quer dizer, uma perda definitiva. O que a gente tem que fazer é que nunca mais isso aconteça. O que a gente tem que fazer é que nunca mais isso aconteça.